Para quem não sabe dizer não, nem se sentir culpado ou inseguro, a maldição dos bonzinhos procura oferecer ao leitor dicas para se libertar da armadilha de corresponder sempre às expectativas dos outros, deixando as próprias vontades de lado. Baseada em sua própria experiência de vida e no trabalho de mais de 10 anos com pacientes, Jack Merson ensina a reconhecer e evitar esse tipo de atitude aparentemente inocente, mas que no fundo torna-se bastante destrutiva, convidando o leitor a refletir sobre os motivos que levam a tal comportamento e a adotar novos padrões. Título A Maldição dos Bonzinhos Autor Jake Merson Editora Rocco 224 Páginas 2013